Pessoal, vamos falar sobre o Lula que aparentemente está loteando a Amazônia. Na verdade não é bem isso, mas é quase como. Vamos entender esse assunto e realmente essa grande questão da soberania sobre a Amazônia que tanta gente fala e que eu confesso pra vocês que eu acho que nesse caso tanto Lula quanto Bolsonaro estão errados. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sou Nordestino e não votem ladrão. Poderia, por favor, revisar a série Fringe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Terra Brasil Notícias traz aqui a notícia de que o Lula estaria loteando a Amazônia. E de certa forma, sim. Por quê? Porque ele propôs no encontro dele com o Biden, aliás, diga-se de passagem, um encontro que está sendo tratado como constrangedor lá nos Estados Unidos. Só você vê que não teve coletivo à imprensa, não teve comunicado oficial no final do encontro, não teve nada nesse encontro do Lula com o Biden, durou menos de 40 minutos e não se avançou nada. Uma coisa meio constrangedora, realmente. Nenhum encontro do Biden com líder de país, nenhum no mundo, teve um clima tão ruim. Enfim, teve tão poucos resultados no final das contas. Isso se reflete naquela oferta de 50 milhões para o fundo da Amazônia, que é ridícula. Mas a gente já falou disso ontem, né? Agora, o que o Lula está propondo é que exista uma governança global para o clima. E é importante notar que isso daqui tem um problema muito sério na origem disso daqui, né? Que a governança global para o clima certamente significaria os países abrirem mão de sua soberania, né? No momento que vai haver um órgão centralizado mundial que vai definir quais são os limites, sei lá, de emissão de carbono ou de desflorestamento ou do que quer que seja que os países vão seguir, evidentemente que todos os países estão abrindo mão de um pouco de sua soberania. Então isso daqui não apenas é uma decisão idiota do Lula, porque isso prejudicaria o próprio Brasil, como também é uma coisa inútil, porque nunca vai acontecer de fato. Os países vão fazer questão de fazerem esses acordos laterais, multilaterais que eles fazem na COP e não sei o que lá, porque na verdade a gente já sabe que isso aí não vai dar em nada, mas eles podem ficar dizendo que não, agora a gente prometeu não sei o que lá e não sei o que lá. Não adianta nada, não faz nenhum sentido, mas ninguém vai querer abrir mão de sua própria soberania para fazer um negócio desse tipo. E realmente assusta que o Lula chegue de cara e ofereça isso daí, né? Agora você sabe exatamente qual foi a proposta dele. Olha só o que ele sugeriu, né? Que a ONU aumentasse o Conselho de Segurança, incluindo novos membros permanentes, que incluiriam o Brasil, a Argentina e não sei mais o que, e que esse Conselho de Segurança da ONU passasse também a tratar a governança global. Olha o risco que é isso. Você sabe que o Conselho de Segurança da ONU é o órgão que tem o poder de determinar, por exemplo, o envio de forças de paz em países que estão sobre alguma ameaça. Então se o país está sendo invadido por outro país, ou se tem uma grande guerra civil em um determinado país, o Conselho de Segurança da ONU pode determinar que a ONU mande uma força-tarefa para lá, que vai ser composta de soldados de vários países, para garantir que isso não aconteça. Olha o risco disso, né? Vamos imaginar que esse cenário que o Lula planejou seja verdadeiro. Ele quer fazer isso por quê? Porque ele quer que o Brasil entre nesse Conselho de Segurança da ONU, também como um dos países que participam do Conselho. Então, ao invés de ter hoje os cinco países que têm assento permanente na ONU, passaria a ter um número maior e incluiria o Brasil. Imagina a seguinte situação nesse caso. Vamos supor que, por exemplo, amanhã, algum presidente ganhe a eleição aqui no Brasil, Bolsonaro, por exemplo, ou qualquer outro presidente. Pode ser até o próprio Lula, né? E, por algum motivo, a comunidade internacional acha que precisa intervir na Amazônia. Fica muito fácil você ter uma votação nesse Conselho e determinar que o governo brasileiro, seja lá qual for, seja lá por qual motivo, você sabe esse tipo de coisa, o pessoal arruma um motivo, né? Essa ideia de que a Amazônia é o pulmão verde do mundo e que se a Amazônia está sendo destruída, então está afetando o mundo todo e coisa e tal. O que é uma lorota, a gente sabe que não é isso. A Amazônia é uma floresta madura. Ela consome mais oxigênio do que gera, no final das contas. Ela tem um valor na biodiversidade, é verdade, mas esse valor da biodiversidade é muito subestimado, tá? Vale muito menos do que o pessoal coloca nessa coisa. De qualquer forma, não é algo que afete o resto do mundo. E, no entanto, o pessoal faz questão de colocar isso como um tema importante. Não, não pode desenvolver a Amazônia. Não pode ter agricultura na Amazônia. Não pode ter um monte de coisa na Amazônia porque isso afetaria o mundo todo. Agora, imagina, basta eles quererem para a ONU determinar o envio de tropas de segurança, de paz aqui para o Brasil para garantir que a Amazônia não seja afetada pelas decisões erradas do governo brasileiro, né? É uma possibilidade real. Você sabe. Nem sempre o país que recebe essas tropas da ONU está de acordo com receber essas tropas da ONU. A ideia é justamente que a ONU tomou a decisão e manda as tropas. E aquilo ali, se você quiser pintar isso como uma invasão, é perfeitamente possível. É verdade, sim, que a maior parte das vezes realmente tem uma posição de ajuda humanitária, né? Tem uma posição contra facções ou guerras que já existem lá. Mas nem sempre. Você viu o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, né? No Iraque, o Conselho de Segurança da ONU não autorizou a intervenção. Por quê? Porque o Conselho de Segurança hoje tem poder de veto e, portanto, não sei se foi a Rússia ou a China, alguém vetou essa interferência no Iraque. Mas eles aprovaram uma resolução condenando o Iraque com questão de armas de destruição em massa e coisa e tal. E essa resolução foi usada pelos americanos em conjunto com os aliados para justificar a invasão lá no Iraque. O pessoal do Iraque não queria nenhuma ajuda para libertar o país. Pelo menos que a gente saiba, não, né? Evidentemente, como todo governo, era um governo repressivo. Pode ser que seja um governo particularmente repressivo ali no Iraque. Mas, de qualquer forma, isso não é algo tão incomum ali naquela região. e, no final das contas, foi mandada essa força-tarefa que causou bastante problemas lá no Iraque. O povo do Iraque, em grande parte, não recebeu bem essa força-tarefa lá, né? Então, ou seja, a gente corre o risco desse mesmo tipo de coisa. Colocar o clima no Conselho de Segurança da ONU é abrir porta para exatamente o que querem muitos países ricos, que é botar uma faca na garganta do Brasil. Olha só, se você não aceitar nossas exigências de que não se explore nada na Amazônia, de que não se venda nada na Amazônia, que não se faça nada na Amazônia, a gente vai decretar uma intervenção mundial ali, vai dizer que isso daí... Mas aí você pode falar assim, ah, mas o Conselho de Segurança da ONU, os países membros, eles têm o poder de veto. Então, o Brasil, como um país membro do Conselho de Segurança, poderia vetar essa eventual intervenção ali, né? Mas aí que está a coisa. Já existe hoje negociações para acabar com essa questão do poder do veto, porque isso é algo que tem sido mal usado em várias situações. Então, na pequena possibilidade... Eu não acho que isso aqui vai para frente, não, tá? Eu não acho que isso vai avançar. Eu estou destacando aqui só o quão absurdo que é a proposta que o Lula está fazendo. Então, na hipótese de haver essa reforma no Conselho de Segurança da ONU, é possível que se substitua esse processo do veto por um mecanismo que eu não sei se seria de maioria simples, se seria de três quintos, se seria de dois terços, enfim, não sei qual seria o percentual, mas isso poderia ser aprovado para evitar que uma única pessoa ficasse contra todo o resto do Conselho. Diga-se de passagem, é mais ou menos o que a gente tem hoje na situação lá da Rússia, né? A China se abstém, a Rússia veta. Então, fica todo o Conselho sem poder usar a ONU para nada. A ONU surgiu para evitar uma guerra na Europa, uma guerra mundial, e, no entanto, temos nesse momento uma guerra na Europa justamente porque a Rússia faz parte da ONU e daí você tem esse problema do poder de veto. Então, já tem muita gente falando em acabar com esse poder de veto. E aí, nessa situação, olha só o que o Lula está fazendo. Ele está misturando essas duas coisas, está botando para a ONU o direito de decidir sobre clima. E repara, clima é justamente aquele negócio que é tão abrangente, é tão subjetivo, que, em última análise, pode ser usado para justificar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, né? Então, de novo, isso aqui não vai mudar nada. Mas olha quão absurdo é essa proposta do Lula até onde ele está disposto a fazer isso. Em última análise, é realmente entregar a Amazônia, né? E ele já fez isso antes, tá? Essa notícia aqui é antiga, tá? É do período eleitoral ainda, antes da eleição do Lula, em que ele recebeu alguns deputados da União Europeia e falou que defende uma parceria com a União Europeia para explorar a Amazônia de forma sustentável. Vamos dar aquela loteada ali, vocês exploram esse lado daqui, eu exploro esse lado daqui, a gente faz um loteamento ali bacana e a gente consegue explorar essa coisa de forma sustentável, né? De forma sustentável, entenda, sem que o movimento verde encha o saco, porque a gente sabe que em termos de ciência mesmo não tem nada que diga que seja justificado essa proteção toda contra a Amazônia, né? E também, voltando ao presente também, depois dessa visita dele aos Estados Unidos, o Bezos e o DiCaprio, na verdade não eles pessoalmente, mas os fundos que eles administram, que haviam parado de ajudar o Brasil, eles vão voltar a ajudar o Brasil, muito embora eu tenha minhas dúvidas se isso aqui vai fazer alguma diferença real. É aquilo que a gente fala, igual o fundo da Amazônia. Ai, 2 bilhões de reais o fundo da Amazônia, isso não é pra nada, não dá pra nada, perde o orçamento brasileiro do governo brasileiro, isso aí não é nada, é um peido, não faz nem diferença, né? Aí fica o pessoal baixando cabeça, lambendo o saco desse pessoal ambientalista lá fora, a troco de quê? Enfim, é aquele negócio, mas a gente sabe que essa arma vai ser usada, tá aqui, já no primeiro mês sobre o Lula, o desflorestamento no Brasil caiu, olha só que beleza, o Lula é mágico, ele não fez nada ainda, ele entrou no governo agora, não fez nada, não tomou nenhuma medida, mas o desflorestamento já caiu, a gente sabe o que é isso, o pessoal do INPE já deu um jeito lá de dar aquela martelada bacana nos números, né? Mas mesmo assim, o pessoal coloca aqui, o pessoal do WWF Brasil, né? É positivo ver essa queda relevante em janeiro, porém, ainda muito cedo pra dizer sobre se realmente reverteu a tendência, uma vez que isso também está muito relacionado à cobertura de nuvens. vocês entenderam agora como é que o INPE faz pra martelar esses números, né? Ele tem a cobertura de nuvens, ele pode dizer que a cobertura de nuvens é do tamanho que é, e isso prejudica a leitura dele, e é assim que eles martelam os números lá no INPE, né? Bem-vindo à ciência brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.